Seguindo rapaziada nós estamos aqui para mais um vídeo de Skyworks na rede de descrição, então vamos lá, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, e isso é nós, então é isso, bora para o vídeo, porque eu já quero ver então, isso ficou muito top, então é isso, falou, bora para o vídeo, tá muito rápido, e eu quero ver vocês gostarem, bota aí nos comentários para mim saber, ok, bora para o vídeo, yes! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí